Final de congresso das mulheres aqui em Caraibeiras e eu tô com as irmãs aqui de Belém de São Francisco, irmãs, olha Eu vou fazer uma pergunta, algumas aqui Complete o versículo O senhor é meu pastor? Eita, glória! Ó, essa aqui acertou, tá afiada Vamos ver outra aqui Complete o louvor da harpa Se tu me ama Calma aí Vou cantar outro Deus prometeu com certeza Não teve jeito Chuva de graça Complete o versículo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Eita, glória! Complete o louvor da harpa Desprezando toda a dor Eu vou adorar Eu vou cantar! Complete o versículo da Bíblia Porque para Deus Nada é impossível Eita, glória! Tá afiada, gente Tá afiada Complete o versículo bíblico Ainda antes que houver esse dia Eu sou Eita, glória! Estamos aqui com a irmã Eliselma Esposa do pastor Eliel Eu sou de Jatobá Complete o versículo bíblico Não tu mandei eu? Esposa que eu tenho o ânimo Hum, tá afiada Mais bonita e as pães Porque o Senhor, teu Deus é? Contigo Por onde quer? Que é a Dara